A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Despe! 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 O melhor é o Despe do Despes. Despe do Despes. Despe do Despes. É o Despes do Arcos. Despe do Arcos. Despe do Arcos. Despe do Arcos. Ah! 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 Mas eu não sei se me ordenar. Para quê? Para o que? Eu quero o Crescentão. Eu acho que é o Crescentão. Eu acho que é o Crescentão. Eu acho que é o Crescentão. Ele vai comer. Está mal? Não, 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 não. Não, 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 não. É meu, é só o meu. É meu, é só o meu. Só eu como. Virem para lá, está ali mais. Virem para lá, está ali mais. Virem para lá, vem lá de Vieira, vem lá de Aveiro, vem lá de Aveiro, vem lá de Aveiro onde andou a lutar para a vida, vem parar aqui, desgraçado, o viagem é um desgraçado, e aqui o socorro, vem lá de um facinho e vem lá para as ruínas, desgraçado, nem sei como é que vem. Virem para lá, esta figura, e aqui o rodinho, e aqui o rodinho, e aqui o rodinho, e aqui o rodinho, já que ninguém diz bem dele, diz ele mesmo. Virem lá de Castelo Branco, fundão, mais precisamente, vem lá de fundão, não é? Virem lá de fundinho, vem para lá da norte, que são as ruínas, as ruínas, as ruínas, as ruínas, as ruínas, as ruínas. Aqui neste preciso momento, nós encontramos à frente de um bolo que foi comido, nesta linha que demarca o lado de Caco, o lado de lá. Aqui não há, mas ali talvez já haja, um bocado de bolo para a gente talvez comer. Nós podemos pensar que os mordeiros passam por cima, pelo lado, mas nós não tememos, não tememos. Nem o Fernando Pereira conseguiu imitar melhor o Arturo Alvarralho. Aqui Arturo Alvarralho. Veja, aqui é Alvarralho. Alvarralho. Aqui também pode ficar um bocadinho. Uau! Ele é demais, não é um assexuado. Afinal, eu também gostaria que ele segurar o cabelo. mas não tem isso. Uau! Não tem isso. Não tem isso. .... Eu tenho uma amudejada! É que significa que nem a guerra da guerra da guerra. Não tem a guerra da guerra. Não tem a guerra da guerra. A guerra da guerra da guerra. Está na cabeça da luta. Acabou um movimento, acabou um movimento... É uma guerra da guerra. É uma disciplina muito fácil. Aprendes. Sei lá... Como é que se faz em feste-lamento? numa transmissão, numa pastelamento. E tu fazes o elemento, é tu, por exemplo, domina, vá a fazer uma transmissão, ou outro, vai a fazer uma transmissão, tu cá a fazer uma transmissão. E fazes-nos a tal merda do sistema, tu podes pagar mais. Ó Sebastião! Olá! Estás bom Sebastião? Olha uma coisa, tu curtes isto. Curte ali. Ué! Dá um bocadinho. Obrigado. Atenção ao Adolfo Oficial, tia! Atenção ao Adolfo Oficial, tia! Atenção ao Adolfo Oficial, tia! Que bombeira! Que bombeira! Vai a pena que esteve a assar! Há muito lá! Atenção ao Adolfo Oficial, tia! Atenção ao Adolfo Oficial. Atenção ao Adolfo Oficial, tia! Atenção ao Adolfo Oficial! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?